A regulagem consiste em preparar, adequar e ajustar os itens da semeadora às características da própria máquina, do ambiente e das sementes utilizadas. Para isso, separamos 11 passos que merecem a sua atenção. Primeiro, fazer o acoplamento da semeadora ao trator. Regular o marcador de linha. Escolher o disco de semeadura em função da cultura e do tamanho da semente. Escolha do anel de modo que as sementes não fiquem nem expostas e nem fundas demais. Escolha do ejetor de sementes. Determinar a velocidade da operação. Regular o risco de corte de palhada. Regular o mecanismo rompedor de solo. Regular também o mecanismo dosador de sementes e o de fertilizantes. Regular o limitador de profundidade. E, por último, regular também o mecanismo compactador. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti